E hoje aqui no Motor Driver, um carro que não tinha passado por aqui ainda, pelo menos não nessa versão. Eu tô falando do Jeep Renegade na versão Longitude, que abaixo das versões 4x4, é a versão mais bem equipada que você pode ter deste carro aqui. E eu vou te contar todos os detalhes dele, eu vou te falar um pouco de como ele anda, vou te falar sobre porta-malas, vou te falar sobre todos os detalhes que você precisa saber como itens de conveniência, de segurança e tudo mais, certo? Então já faz o seguinte, olha, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você não for inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e venha conhecer um pouquinho do nosso Jeep Renegade Longitude. Mas antes, claro, segue lá a gente nas redes sociais que é o arroba motordriverbr e venha aqui conhecer um pouquinho deste Jeep aqui, que é um dos queridinhos do mercado. Mas é óbvio que a gente vai começar falando aqui do design do carro, né? Que afinal de contas, desde 2016, quando ele foi lançado, ele sofreu pequenas alterações no seu visual. Alterações que sim, fizeram muito bem a ele, porque aqui você tem um conjunto de faróis muito mais modernos, aqui você tem luzes diurnas em LED com setas incorporadas, aqui você tem faróis full LED, baixo e alto, aqui você tem alguns easter eggs, né? Como por exemplo aqui as sete fendas da Jeep, eu não sei se você consegue ver aqui nessa imagem, mas você tem aqui as sete fendas com os desenhos dos dois faróis, aqui você tem escrito Jeep Performance LED e, claro, você tem também aqui luzes de neblina que também são em LED, tá? Aqui nós temos um grande ângulo de entrada também, o que facilita bastante e permite que você não raspe o carro. Aqui nós temos as sete fendas da Jeep, todas elas com este detalhe cromado em volta e aqui na lateral nós temos um desenho que praticamente não se alterou, né? Nós temos aqui rodas de liga leve que estão calçadas com pneus 255, perfil 55 e rodas aro 18, rodas bastante bonitas, diga-se de passagem. Aqui nós temos esses alargadores, né? Dos paralamas que na verdade deixam o carro com aparência mais alta. Aqui nós temos o nome Renegade escrito, retrovisores com repetidores de seta por aqui e aqui no teto nós temos esse rack, que na verdade ele auxilia bastante para você que quer levar alguma coisa no teto do carro, né? Mas como eu falei, o desenho do carro praticamente não sofreu nenhum tipo de alteração e aqui na traseira também ele recebeu pequenos retoques. Por exemplo, essa tampa do porta-malas aqui ela recebeu um novo desenho, essas lanternas também que sempre se pareceram com um galão de combustível utilizado nos jipes de guerra, né? Nos tempos em que os jipes surgiram no mundo. Então essas lanternas traseiras aqui elas são uma homenagem a esses jipes e claro com iluminação totalmente em LED também. Aqui de baixo nós temos lâmpadas de ré e também os refletivos e aqui nós temos as inscrições T270, jipe, o porta-placas e aqui o nome da versão longitude. Aqui nós temos câmera de ré e a abertura do porta-malas que é por aqui. Abrindo o porta-malas você tem acesso ao compartimento de 320 litros de capacidade, ok? Não é dos maiores porta-malas, inclusive o jipe Renegade foi muito criticado, inclusive, quando foi lançado por conta do espaço do porta-malas dele ser bastante parecido com o do Renault Sandero, por exemplo. Mas ele acomoda aqui tranquilamente as malas de uma família com certa facilidade, tá? Aqui nós temos essas redinhas, né? Que você pode colocar pequenos objetos. Levantando aqui nós temos o estepe que é de uso temporário. E este tampão aqui, deixa eu tirar a minha mochila, ele tem uma virtude bastante legal porque no final das contas você pode deixar o porta-malas mais baixo. Então, olha, quando você pega e coloca aqui, ó, você baixa e você amplia um pouco a capacidade aqui do porta-malas, tá? Mas se você não tiver necessidade nenhuma, você pode simplesmente subir aqui, pronto. Colocou de volta aqui o tampão e está tudo certo para você utilizar. Deixa eu voltar as coisas aqui, tem sandália, mochila e por aí vai, né? E vamos lá para trás porque eu quero te mostrar o espaço interno deste carro aqui, vem ver. E aí, está curtindo conhecer um pouquinho do nosso Renegade Longitude? Pois é, você sabe que no grupo destaque você tem a Jeep, né? A Jeep destaque, onde você vai encontrar não só o Jeep Renegade na sua versão Longitude, mas também na versão Sport, Trailhawk, S, todas as versões 4x2 ou 4x4, além de toda a linha Compass, Commander, toda a linha Jeep, enfim, para você conhecer lá, certo? Os endereços estão aqui na descrição do vídeo, passa por lá, conheça um pouquinho mais do Jeep Renegade na sua versão Longitude, que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio e, lógico, vai ter a melhor negociação do seu carro seminovo para dar na troca e vai sair de Jeep Renegade zerinho. Então, corre e aproveite porque você sabe, Jeep é ali no grupo destaque. Aqui no espaço traseiro do Jeep Renegade nada se altera, tá? Ele mantém 2,57m de entre-eixos, mas sim, alguns itens lá dentro têm bastante mudanças. Aqui, olha, nós temos bancos em couro com os encostos de cabeças que têm regulagem de altura. Aqui você tem os pês-pontos na cor cinza mais claro, os furadinhos aqui no banco. Banco bastante bonito e bastante confortável. Aqui na porta, um bom acabamento, plástico rígido, tá, gente? Mas é um plástico de boa qualidade. E aqui, ó, daqui até aqui, não é muito acolchoado, mas ele tem aqui um caprichinho, né, com um couro aqui envolvendo. É um plástico com couro, na verdade, mas ele dá uma impressão maior de um bom acabamento aqui no carro, né? Aqui nós temos esse cromo acetinado, também conhecido como cinza, tá? E aí você tem o banco do carro. Ah, tem esse detalhe aqui também, né? Todas as caixas de som aqui têm as sete fendas da Jeep. É isso aí. E aqui um pequeno porta-garrafas. E aqui, então, vamos entrar dentro do nosso Jeep Renegade. Lembrando que eu tenho 1,90m de altura e a minha situação aqui é essa, ó. Banco dianteiro está ajustado para mim. Meu joelho pega aqui no banco, tá? Não tem muito milagre. Afinal de contas, é um carro de 2,57m de entre-eixos. Entre-eixos muito parecido com bastante rétices compactos, por exemplo, tá? Mas aqui nós temos, por exemplo, também luzinha. Temos as alças do palavrão, as famosas alças, tá? Aqui para os dois lados e também para passageiro. Motorista não tem, tá? E aqui nós temos, olha, portinha USB. O que significa que a molecada não vai ficar sem carga no smartphone. Aqui nós temos também os encostos de cabeça, cinto de três pontos, o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. E não, não temos aqui nenhum apoia-braços. É, é isso. O banco do carro aqui, ele é bipartido, obviamente, né? 60, 40. Mas nós temos aqui somente isso e nada mais. Mas, ô, banco bom, viu? Suficiente para você ficar tranquilo. Minha cabeça aqui, ó, passa longe de pegar aqui no teto e os meus joelhos, para eu ficar bem tranquilo, joelhinho entreaberto aqui na minha posição de dirigir. Pessoas de menor estatura vão viajar com mais tranquilidade. Vamos falar de motor do carro. De baixo do capô nós temos o motor 1.3 T270. Tá até gostoso ficar aqui porque tá um vento frio e o motor tá quentinho. Tá bem bom aqui, viu? Motor que entrega 185 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 180 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e 27,5 kgfm de torque quando, aliás, abastecido com qualquer um dos dois combustíveis, tá? A transmissão dele é automática de seis marchas da japonesa Aisin com a possibilidade de mudança de marcha pela alavanca e também pelas aletas atrás do volante. E olha que legal isso. Aqui nós temos a manta acústica, ok, né? Nenhum, nenhuma novidade aqui. Mas olha só, o capô dele tem dois pontos de fechamento. Sabe o que significa isso? Significa que você não tem a fechadura bem aqui no meio. E isso ajuda, por exemplo, a você não ter problema nenhum caso você pegue alguma trilha. Não é o caso desse carro aqui porque ele é 4x2 e eu vou falar bastante disso na hora que eu estiver dirigindo. Mas sim, o Renegade também tem as suas versões com motor 4x4. Aliás, com motor não, né? Com tração 4x4. E por conta disso é importante que você tenha esses dois pontos de fechadura aqui do capô para evitar qualquer tipo de torção além do necessário. Vamos lá para dentro agora que eu quero falar sobre painel com você. Já aqui na frente do Jeep Renegade, olha só, hein? Versão Longitude. Dá uma olhadinha aqui nas portas. O mesmo acabamento que você tem na porta traseira, tá? Plástico rígido por aqui, plástico de boa qualidade. Repito, aqui você tem esse couro aqui acolchoadinho. O mesmo nível de acolchoamento da porta traseira. E aqui você tem a maçaneta, né? Com esse cromo acetinado. Aqui no acabamento do alto-falante você tem esse tom cinza, né? Uma pintura aqui. E aqui nós temos retrovisores elétricos com a função tilt-down. Os quatro vidros elétricos. Trava dos vidros traseiros. E aqui a central de travamento das portas. Que também está presente na porta do passageiro. Curioso isso, né? Normalmente a gente não tem essas duas centrais de travamento das portas. Mas aqui no Renegade nós temos. E isso é muito bom. Vamos falar do painel deste carro aqui, olha só. O painel dele é o mesmo que você já conhece, tá? Mesmo desenho do Renegade. Aqui nós temos toque macio. Aqui é emborrachado. Aqui é plástico rígido, tá? Aqui e aqui. Plástico rígido. Mas é um plástico de boa qualidade. Então o acabamento do Jeep Renegade é de fato um acabamento muito bom. Deixa eu jogar o banco para trás aqui. Para poder mostrar para você o volante do carro. Que é o mesmo volante que você já viu, né? O volante que está presente no Jeep Compass, no Jeep Commander. E aí com suas pequenas alterações também na linha Fiat Argo, Cronos, Toro. Bom, todos os carros, né? Até a própria Ram Rampage, que é o lançamento aí da Ram. Também está sob guarda-chuva da Stellantis. Aí também tem o mesmo volante. Então aqui nós temos, olha, os controles do controle de velocidade de cruzeiro. Aqui você tem o limitador e aqui o controle de velocidade de cruzeiro. Aqui você tem os botões para atendimento telefônico e para desligar as chamadas. E aqui para você mexer no painel do carro que eu já vou mostrar para você, tá? Aqui nós temos o limpador de para-brisas e a chave de seta. Não temos limpador automático e nem acendimento automático dos faróis. Aqui nós temos as aletas atrás do volante. Para você aumentar a marcha sempre do lado direito. E para você reduzir marcha sempre do lado esquerdo. E aqui nós temos dimmer do painel. Ajuste de altura do foco dos faróis, né? Do faixa dos faróis. E aqui nós temos o comutador do farol baixo, o farol alto e da luz de posição. Bem como também o botão para você acender a luz de neblina aqui do Jeep Renegade, tá? As saídas de ar tem esses detalhes aqui num preto brilhante. Tanto aqui desse lado quanto do outro. E de repente o tempo que estava totalmente fechado o sol resolveu abrir. E enfim, é isso. Vou ficar com a cara toda iluminada aqui. Mas vamos lá falar agora do nosso painel. Aqui nós temos as saídas de ar centrais do carro. E aqui nós temos essa central multimídia. Que ela espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Eu estou com o meu telefone plugado aqui por uma questão apenas de que eu estou sem carga. E aí por conta disso eu preciso. Mas aqui nós temos a página principal. Aqui para você poder utilizar rádio, FM e tal. Eu estou aqui ouvindo o podcast dos meus amigos das rádios CBN. O CBN Auto Esporte. Aqui nós temos o menu conforto. Que é o menu do ar-condicionado, tá? Que você tem a opção de utilizar. Tanto aqui pela central multimídia. Quanto também pelo menu dele aqui. Pelos botões físicos. O que é muito bom. Nós temos aqui também geolocalização. Então este GPS aqui ele é nativo do Renegade, tá? Então você não depende aqui de utilizar o Waze, Google Mapas. O aplicativo que você utilizar. Ele é nativo do carro. Então mesmo que você esteja sem nenhum sinal de telefonia celular. Você vai ter aqui o mapa sempre à disposição. Eu só não sei como é feita a atualização dele, né? Dos dados. Mas eu acredito que deve existir algum plano aí que a concessionária ofereça dentro das revisões. Para fazer essas atualizações, tá? Aqui nós temos o menu do Android Auto. Aqui no meu caso aqui, né? E aqui nós temos o menu do veículo. Onde você tem uma série de itens aqui para você mexer. Então eu tive que ligar a chave do carro aqui. Ele não tem partida por botão, tá? Partida aqui pela chave convencional. Chave canivete. Que eu já vou mostrar para você. E aí nós temos aqui perfil, tela. Tem uma série de itens aqui para você ajustar aqui no Jeep Renegade, tá? Bem como os aplicativos aqui da própria central. Onde você tem assistente, avisos, tal. Muita coisa aqui de fato que nós temos. Certo? Deixa eu mostrar a chave aqui do carro para vocês. Tá aqui, ó. Chave comum, canivete. Tá? Aqui escrito Jeep. E aqui você tem a posição de abertura da porta. Fechamento. Abertura do porta-malas. E também para você localizar o carro no estacionamento do shopping. Que a gente adora perder. Eu mesmo fiz isso ontem. Aí então você coloca novamente a chave aqui no miolo. Certo? Eu coloquei certo? Coloquei. Tá? E aí então vamos falar... Ah não, deixa eu falar aqui de baixo, né? Parte de baixo. Aqui onde nós temos os botões físicos, olha. Para você ligar e desligar a multimídia. Botão de volume. Botão para você mutar o som. Desligar o sensor de estacionamento. O botão esporte do carro. Que deixa ele mais espertinho. Aqui o pisca-alerta. Para você desligar o assistente de permanência em faixa. Para desligar a tela, ó. Clicou aqui. Ele desliga a tela. Fica totalmente apagada. Tocou na tela novamente. A tela ativa sozinha. E aí você tem aqui também o botão para você adiantar. Retroceder faixa, enfim. O que mais? Aqui nós temos o menu do ar-condicionado, ó. Deixa só eu colocar a chave no contato aqui. Para trazer o câmbio para cá. E aí nós temos, olha. Para desligar o sistema de ar-condicionado. Para ligar o ar-condicionado. Recirculação de ar. Temperatura para o lado do motorista. Velocidade do ar aqui, tá? Temperatura do lado do passageiro. Desembaçador dianteiro. Desembaçador traseiro. E a função automática. Então nós temos aqui ar-condicionado digital e automático. De duas zonas para você utilizar, certo? Temos aqui também tomadinha 12 volts. Temos aqui entrada USB do tipo A. E entrada USB do tipo C. E também nós temos aqui um porta-trecos. Bem como. Deixa eu tirar meu telefone do cabo aqui. Nós temos aqui o carregamento por indução. Olha, colocou aqui. A luzinha dele não vai se acender agora. Porque eu estou com o carro desligado. Mas deixa eu ligar o carro para ficar mais fácil. Colocar ele na posição P. Liguei aqui o carro. Deixa eu deixar ele em N. Ó. Acendeu a luzinha azul. O telefone está carregando. Tirou. Ele vai se apagar. Tá? Mas colocou. Pronto. Ele já vai iniciar o carregamento. Tem que estar posicionado bonitinho aqui. Tá? E aí pronto. Agora sim está carregando aqui o telefone celular. Bem legal, né? Funcional demais. E como você tem a central sem a necessidade de cabos. Veja só. Android Auto está conectado. E o meu telefone está sem cabo. Super tranquilo. Tá? Aqui. Deixa eu puxar o cabo aqui para falar. Para deixar mais fácil. Nossa alavanca de câmbio. Então as posições parking, ré, neutro e drive. Colocou no drive. Trouxe para a esquerda. Câmbio manual. Reduz para frente. Aumenta a marcha para trás. Voltou aqui para o drive. Tá? Aqui nós temos freio de mão eletrônico. Botão do stop start. E também aqui o botão que liga e desliga o controle de tração e de estabilidade. Aqui nós temos dois porta-copos. E aqui nós temos mais um porta-trequinhos. E aqui nós temos baúzinho. Olha só. Baúzinho. Bastante fundo, viu? Que ajuda bastante na hora de você levar as quinquilharias e com detalhe. Aqui está escrito. Deixa eu colocar a câmera direito aqui para você. Jeep 1941. E tem bastante legal aqui. Vamos agora para o cluster do carro. Isso se o sol permitir, né? Porque de repente o sol ficou aqui brabo demais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar o carro para mostrar o cluster para você com maior qualidade de imagem. Espera aí. Lembrando que você viu que eu fiz isso sem cinto de segurança, sem nada, porque eu estou no estacionamento fechado. Vamos agora então para o nosso cluster aqui do Jeep Renegade. Olha aí, hein? Temos então o nosso painel. Aqui, ó. Medidor de temperatura. Aqui, marcador de combustível. E aí nós temos essa tela de TFT. E essa tela aí é bastante legal, viu? Uma tela que tem bastante funções. Aqui você tem o modo normal do painel. Quando você vem aqui no botãozinho, ó, do volante e traz para cá, você tem o modo econômetro. E aí você tem o modo limpo. Quando você coloca para baixo, percurso desde o abastecimento. Deixa eu mudar para cá. Colocar no primeiro item. Ó, percurso A. Percurso B. Você pode adicionar novos percursos. Percurso desde o abastecimento. E um histórico com média. A cada 20 quilômetros ele faz um trecho para você. Então olha só como varia bastante, ó. Está marcando ali média de 10,5 por litro, tá? Mas eu estou fazendo ali, na verdade, 8.3. E aí você tem, ó, 12.8, 11.6, 9.6, 6.9, tá? Trechinhos de 20 quilômetros que ele vai pegando. Quando eu coloco para baixo novamente, eu tenho aqui veículo. Este menu é muito legal, ó. Se liga no conta giros. Conta giros de barra. E aí quando você está andando com o carro, ó. Ele já marca ali o quanto de potência e de turbo você está utilizando. Isso é muito bacana e além de ter ali um medidor de força G, tá? Ainda que você não vá proporcionar uma grande força G no carro. Mas você tem ali o menu à disposição. Aí você passa para o lado, você tem assistência de direção. Pressão dos pneus. E também revisão. Para baixo nós temos segurança e assistência. Configurações, onde você pode ajustar uma série de itens aqui. E voltamos então à página principal do painel do Renegade. Painel bastante bonito, viu? Painel bem legal, funcional. É o mesmo painel que está no Compass, na Toro, no Commander, no Pulse, no Fastback, na Rampage, na linha RAM. Está tudo aqui. É exatamente o mesmo painel. Então, obviamente, cada um tem as suas mudanças de grafismo aí, justamente para se adequar a cada linha. Mas é exatamente o mesmo painel. Bom, com tudo isso dito, vamos fazer o seguinte. Bora acelerar este carro aqui. Ah, espera aí. Retrovisor. Pessoal pergunta, né? Ah, mas não falou do retrovisor. Está aqui, ó. Retrovisor não é fotocromático. Tem aqui a nossa famosa linguetinha, para você poder ajustar aqui e evitar que você seja ofuscado pelo farol do coleguinha atrás. E aqui está um defeito gravíssimo do Renegade, que eles não consertam de jeito nenhum, que eu sempre falo, por quê, senhor? Está vendo aqui? Espaço morto. Então, por que que as lâmpadas que estão aqui, eu vou até acender para você ver, por que que essas lâmpadas que iluminam o painel, não estão aqui deste lado, para iluminar o carro? Muito mais fácil, não é? Poxa vida, é só inverter o plafon aí. Tá, não é só inverter. Tem uma série de adaptações, mas, poxa, né? Ficaria melhor. Então, aqui nós temos, ó, luz de leitura para o passageiro, luz de leitura para o motorista, que o botão SOS e o botão Assist, que é o sistema de concierge da Jeep, né? E aí você tem as lâmpadas aqui também para você acender. Mas elas acendem aqui no painel e não aonde deveria, que é dentro do carro. Então, isso eu considero um erro gravíssimo do Renegade, mas tenho fé que ainda será consertado. Vamos fazer o seguinte? Bora acelerar, então, o nosso Jeep Renegade Longitude, que eu tenho bastante coisa para falar dele. Bora lá! E esse daqui é o Jeep Renegade na sua versão Longitude, que é a versão que vem acima da versão que não tem mais nome, né? Que é simplesmente Renegade T270. E aí nós temos a versão Sport e, em seguida, a versão Longitude, que é essa daqui. Que ele traz algumas mudanças em relação às outras versões. Então, essa daqui é a versão que nós podemos dizer que dentro do pacote de equipamentos, ela traz um custo-benefício melhor. Embora eu ache a Sport uma versão muito boa, porque ela te oferece tudo o que você precisa, mas sem nenhuma firula. Eu estou para te dizer que o Renegade Longitude, ele te oferece um pouco a mais, custando basicamente a mesma coisa. Então, quando você pensa no Renegade, é bom você considerar duas situações. A Sport, que é uma versão bastante boa, você já viu aqui neste canalzinho. E também a versão Longitude, que é uma versão também bastante completa, com acabamento muito bom e, enfim. Óbvio que eu não estou desmerecendo as versões mais top de linha, que são a versão S, Trailhawk. Eu não estou desmerecendo elas, muito pelo contrário. Mas elas são versões já com tudo que você tem direito, tração 4x4 e tudo mais, que muitas vezes você talvez não precise de tudo isso. Então, eu sempre recomendo. O que você busca? Você busca o topo de linha? Então, vá na versão S e na Trailhawk. Não busca o topo de linha, que é uma coisa que te ofereça bom custo-benefício? Escolha entre a Sport e a Longitude, que você com certeza vai ser muito feliz. Mas vamos começar falando aqui de posição de dirigir, que não muda em absolutamente nada em relação às outras versões do Renegade. Então, nós temos aqui bancos que apoiam bem costas e pernas. E nós temos aqui um posicionamento. Eu gosto muito desse carro, olha. De verdade. Eu acho esse carro aqui muito bem acertado. Embora ele tenha virado meme na internet, pessoal critica e tudo mais. Eu gosto demais do Renegade. Justamente por tudo que ele oferece. A posição de SUV, uma posição mais altinha. O conforto que você tem. Então, os bancos de fato são muito bons mesmo. E você tem aqui uma série de ajustes. Você tem o ajuste de distância do assento, o ajuste de altura do assento também, o ajuste do encosto. Porém, totalmente mecânicos. Você não tem nada absolutamente aqui elétrico, tá? E nós temos também ajuste de altura do cinto de segurança, bem como nós temos também aqui os ajustes de altura e profundidade do volante. Então, você encontra facilmente a sua boa posição de dirigir sem nenhuma dificuldade. Então, de fato, o carro é bastante confortável e ele é bom porque eu sou um cara grande. Eu tenho 1,90m de altura. Você sabe muito bem disso. E eu fico tão bem acomodado aqui e isso, de fato, me faz bem. Eu me sinto bem aqui dentro do Renegade. Isso é um fato. Fora que a área envidraçada dele também é muito boa. Então, você tem visão ampla de tudo o que acontece à sua volta. E isso, de fato, também torna a sua vida mais confortável a partir do momento que você está a bordo de um Jeep Renegade. Ele pode ter todos os defeitos dele. E, de fato, ele não é um carro perfeito. Nenhum carro é perfeito. Mas, eu tenho que te dizer que ele tem mais virtudes do que defeitos. Vamos falar como é que esse carro anda. Bom, motor 1.3 turbo, né? 185 cavalos de potência quando abastecido com etanol. 180 cavalos abastecido com gasolina. 27,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis entregues a 1.750 rpm. Ou seja, você tem um carro muito esperto já assim que ele acorda. E é um carro pesado, né? Ele pesa pouco mais aí de 1.400 kg. Mas, ele tem uma aceleração boa. De 0 a 100, ele faz em 8,8 segundos. A velocidade máxima dele é de 209 km por hora. E tudo isso com uma suspensão muito bem acertada. Mas, antes de falar da suspensão, convém falar do câmbio para você, né? Porque esse câmbio aqui é um câmbio automático de 6 marchas. Câmbio produzido pela AISIN, né? Então, não tem nenhuma surpresa. E ele te traz aqui a opção de mudanças manuais pela alavanca. Basta você jogar para a esquerda aquela alavanca. Ou pelas aletas aqui atrás do volante. Então, é tudo muito fácil de você operar aqui sem problema algum. E o casamento dele é muito bom. Do conjunto, né? Eu digo, de motor e câmbio. Porque você tem aqui um carro que ele anda bem. As mudanças são bastante tranquilas. Você não tem aqueles trancos de mudança de marcha. Você não nota indecisão do motor e o câmbio em relação de mudança de marchas. Então, você pode estar numa subida. Ele vai te entregar a marcha que você precisa. Ele não vai ficar pensando. Joga uma para cima ou reduz. Então, você tem aqui, de fato, uma boa relação. Um conjunto muito bem casado. É bem verdade que houveram algumas reclamações por conta do alto consumo de óleo. Vindo do motor 1.3, né? Da Stellantis. Que equipa não só o Renegade, mas também o Compass, o Commander, o Pulse e o Fastback. Mas, este problema, até onde se sabe, já foi sanado. E, por conta disso, nós não vemos mais reclamações referentes a isso. E também houveram as questões do líquido de arrefecimento invadindo o trocador de calor do câmbio e danificando completamente o câmbio. Este problema também, até onde se sabe, já foi sanado. E muitos desses problemas aí vieram ocasionados por conta de seus proprietários, na hora de completar o líquido de arrefecimento, acabar colocando água. E como este líquido passa por dentro do trocador de calor do câmbio. E isso acabou gerando esse problema, porque a água passou a corroer as paredes do trocador de calor. Então, aí, isso acabou trazendo esses problemas. Então, alguns foram mau uso, outros foram problemas sincrônicos. Mas, problemas que, até onde se sabe, já foram resolvidos. Ou, se não foram resolvidos, estão a caminho de. Então, tecnicamente é isso. Mas, é um carro muito gostoso de guiar o Renegade num sentido todo. Porque, você tem aqui um carro que tem algumas coisas que, em verdade, me incomodam. Por exemplo, esse plafom de luzes aqui, que ele devia estar para o outro lado e não para cá. Porque, aqui, eu ligo a luz, ele ilumina o painel, não ilumina o interior do carro que eu preciso. Mas, assim, são bobagens, sabe? Que você acaba convivendo bem com elas, no final das contas. O carro tem uma suspensão excelente. Uma suspensão que está muito bem acertada e muito bem casada para esse nosso solo lunar. Então, você tem aqui uma suspensão firme, que não deixa de ser macia. Então, ela é firme, no sentido de você poder fazer uma curva, até abusando um pouco mais. Porém, ela é uma suspensão macia pela absorção dos impactos. Então, ela te traz conforto, de fato, para você poder utilizar o carro no seu dia a dia. E não ficar cansado de tanta pancada seca, por exemplo, que alguns carros oferecem. O Renegade, não. Ele é muito bem acertado nesse sentido e, por isso, você fica tranquilo em relação ao conforto dele. Você pode pegar ruas mais castigadas, que ele pouco vai passar essas imperfeições para dentro da cabine. O que é muito bom. E outro ponto também que você tem que considerar é que ele é um carro mais alto, obviamente, né? Mas, ainda assim, por ele ser um carro mais alto, ele te traz algumas vantagens. Que, por exemplo, ele não vai raspar em lombadas, ele não vai pegar a frente. Isso porque o para-choque do carro teve o seu ângulo de entrada melhorado. Então, você tem uma série de pontos aí que o Renegade vai te entregar com mais, como é que eu posso dizer? Com mais qualidade. A palavra seria essa, né? E é um carro bastante completo nessa versão longitude. Então, você tem aqui, por exemplo, como itens de conveniência, você tem controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo. Você tem ar-condicionado digital e automático de duas zonas, central multimídia, que espelha Android Auto e Apple CarPlay, sem a necessidade de cabos. Você tem aqui uma série de outros itens, como, por exemplo, você tem por aqui também o freio de mão eletrônico, o que ajuda bastante. Porém, ele não tem a função Auto Hold, tá? Mas, em questão de segurança, você tem aqui controle de tração e de estabilidade, você tem assistente de partida em rampa, você tem aqui o sensor de colisão, o assistente de colisão, né? Que a gente chama. Quando você se aproxima demais do carro da frente, ele emite um alerta no painel, frear. E aí, caso você não faça nada, o próprio carro vai tomar a intervenção e vai fazer o que tem que ser feito. Você tem aqui os seis airbags, você tem aqui, como eu já falei, o sensor de colisão, você tem alguns itens que são interessantes para você utilizar no seu dia a dia, ainda que você não utilize, mas você tem aqui. Você tem, por exemplo, assistente de manutenção em faixa, então acima de 50 km por hora, você começou a sair da faixa aqui, ele mesmo já vai fazer a correção no volante para você. O que te permite até fazer uma bobagemzinha e mostrar para aquele seu coleguinha que, ah, esse carro aqui não é legal, tal, aí você vai mostrar isso e mostra o carro fazendo uma curva aberta, tá, gente? Não vai fazer curva fechada com isso, né? Você vai passar reto, mas aquela curva assim de rodovia, tal, você pode soltar o volante que o carro mesmo vai fazer e isso é um negócio legal para você poder mostrar, fora o bom acabamento, tá? Esse carro aqui é 4x2 somente, ele não tem tração nas quatro rodas. Isso é um ponto ruim? Não, muita gente vai falar, ah, mas você está num Jeep e o Jeep não é 4x4, ele vai atolar em subida de calçada. Vai atolar porque você é braço duro, tá? Já começa por aí. Quem atola carro em subida de calçada é porque não dirige lá muito bem ou provocou essa situação, tá? Então não acredite em tudo que você viu na internet. Mas, você tem que entender que o Jeep Renegade, ele atende a dois públicos distintos. Quem busca um carro para o dia a dia, um SUV familiar, onde você possa levar sua família do ponto A ao ponto B sem maiores problemas, né? Então você vem aqui no 4x2 e vai ser feliz. E o público que quer justamente um carro 4x4 para de repente colocar um pneu de uso misto e aí no final de semana encarar uma trilhazinha aqui, né? Ter o carro também como dia a dia, mas também poder encarar uma trilhazinha, poder usar uma reduzida e tudo mais. Então, tudo isso sim faz bastante diferença, tá? Então não venha falar, ah, o carro chama Jeep e não tem qualidade de Jeep. Calma, Jeep é a marca. Aqui nós estamos falando de Renegade 4x2. Então, daqui a pouquinho, óbvio que vão falar, tá recebendo quanto da Jeep para falar isso, para defender e tudo mais. Mas é isso, tá? Então, são dois públicos completamente distintos, quem compra o 4x4 e o 4x2. Mas vamos falar agora do mais importante, que é o consumo desse carro. Sim, o Compete indica que o Jeep Renegade 1.3 T270, que é exatamente este carro que eu estou andando na sua versão longitude, entrega 7,7 km por litro em trajeto urbano, utilizando etanol, que é o combustível que eu tenho no tanque, e 9.1 em trajeto rodoviário. Posso te contar? Estou impressionado com o consumo desse carro. Estou fazendo com ele 8.3 de média. Trajeto misto, tá? Que fique claro. Então, assim, eu andei muito na cidade, porém eu peguei rodovia. Ontem eu fiz um bate e volta até a Praia Grande, que eu precisava buscar um item lá. E aí eu bati e voltei lá na Praia Grande. E eu fiz 8.3 de média total. Do momento que eu peguei este carro, até agora que eu estou falando com você, e eu já rodei 324 km. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos aqui consumo a cada trecho de 20 km. E veja só você, ontem eu salvei aqui, eu fiz questão de salvar, porque é legal poder mostrar isso para vocês. Eu cheguei a fazer, na descida da serra, que eu fui pela Anchieta, não fui pela Imigrantes, 15 km por litro. Tudo bem, é uma descida, mas ali você anda o tempo inteiro a 50 km por hora, que é o limite da via, tá? Então eu fiz 15 km por litro. E na subida, eu fiz 11.6. Aí eu subi pela Imigrantes. Então assim, o consumo desse carro não é tão ruim quanto falam não, tá? Consumo bastante bom, inclusive. E agora, para você ter ideia, nessa minha saída, para poder vir aqui e gravar para vocês, e trazer todo o panorama do carro, veja só você, eu não peguei nenhum trecho de rodovia, estou pegando somente cidade, tá? Eu saí da minha casa, peguei aqui a avenida, estou aqui andando pela cidade. 11.6 está sendo esse meu consumo. Ok, eu rodei agora algo em torno de 6 km, não é parâmetro, tá? Mas assim, está num consumo bastante coerente, ok? O meu consumo médio, então, vale 8.3, que é o número que eu estou te falando, que é o consumo geral desde o momento que eu peguei o carro, desde o momento do abastecimento dele efetivo, certo? Estamos conversados? Então, é isso. O IP Renegade é um carro bastante divertido, na minha opinião, é um carro bastante gostoso de guiar, um carro que com esse motor 1.3 ficou muito bom de andar, e sim, se você busca um SUV para te levar do ponto A ao ponto B, pode ser uma excelente aquisição para você colocar aí na sua garagem. No final das contas, o Jeep Renegade é aquele carro que agrada, e agrada demais. Isso porque ele é um carro muito confortável, bom de andar. Esse motor 1.3 turbo trouxe novo fôlego para esse carro, e é um carro muito bem acabado. Eu estou para te falar que é um dos melhores acabamentos entre os SUVs, nessa concepção compacta que nós temos hoje no nosso mercado. E sim, é um carro que, tudo bem, ele não esbanja espaço interno e também não esbanja porta-malas, mas ele te traz conforto, espaço interno e mecânica na medida para você utilizar no seu dia a dia com um bom consumo de combustível. Veja só você, eu que tive a oportunidade de andar muito na cidade e também na rodovia, pude trazer esses números para você. E no final das contas, um carro que ainda assim, mesmo tendo o seu visual praticamente inalterado, ainda é um carro bonito. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e também no TikTok, arroba motordriver.br. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho